Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi a gente tá aqui numa coisa importante que aconteceu a atualização do aplicativo só que o aplicativo do C6 Bank agora um novo aplicativo e o C6 Bank se vamos dizer assim ele deve ter feito uma pesquisa que aplicativo com fundo branco cansa os olhos no smartphone do cliente por isso até que o banco original também mudou a cor do aplicativo para aquele verde verde escuro músculo para que os clientes passassem mais tempo usando o aplicativo e se você fica mais tempo no aplicativo você faz mais transação você faz mais pagamentos né então isso aqui foi muito importante outro detalhe aqui aonde tá saldo quando você passava aqui você segue saldo pontos átomos e as outras conta conta internacional contenheiros essas coisas tá aqui aqui onde talvez trato pagar transferir trazer dinheiro ver outras coisas aqui você vê todos os aplicativos só que agora aqui não tem mais os aplicativos aqui não sai mais daqui porque eles foram para um outro local já já eu falo disso a vocês aqui ó até que investe foi aquela pauta que você mandou para mim Bruno obrigado por mandar as pautas Bruno manda as pautas para mim Bruno é do C6 Bank do C6 Bank ele manda as pautas para o meu canal eu fiz a pauta desse do C6 Invest a carteira personalizada que faz sentido para você escolha personalize e coloque a gente para trabalhar para seu dinheiro a isso aqui ó essa eu já fiz a pauta disso aqui não vou mais falar para a gente ganhar tempo tá aqui mas eu já falei disso aqui tá a C6 Story né que por aqui você entra na C6 Story como ela é por aqui o C6 Mais Benefício área de C6 Mais Benefícios e aqui convide seus amigos todo mundo também quer ter um cartão personalizado com a cor e o nome que quiser que isso aqui é sobre os cartões do C6 Bank então vamos lá aqui embaixo a parte de Pix em verificar vários quadradinhos várias coisas aqui tá tudo no local só inclusive a novidade também meu limite de Pix porque você pode fazer um limite para seu Pix tá determinar um limite para eles aqui mais embaixo a parte de investimento do C6 Bank quem faz investimento aqui ó tá nessa parte aqui embaixo eles diminuíram também o aplicativo compactar o aplicativo e deixou ele bem assim vamos dizer se bem reduzido mas contudo assim mais fácil de você entender olha eu posso dizer a vocês pelos as contas de banco com aplicativo que eu tenho o melhor aplicativo inclusive até melhor que o próprio Nubank tá agora o do C6 já era muito bom já porque eu adorava o aplicativo deles mas eles chegaram no máximo o original tentou fazer também algum assim muito direto muito fácil e bem rápido o C6 atingiu o máximo agora aqui a gente tal na parte de fatura do cartão e os cartões aparece aqui do lado aqui a gente tá em configurar nas configuração que o que vai é para a configuração Oi e agora que eu queria mostrar para você está aqui ó aqui tem uma uma casinha que é o home a parte de cartões esse C6 aqui em preto com o nome branco C6 que aqui tem uma coisa interessante aqui por baixo é C6 investe e C6 história e clicou aqui aí ele abre a home aqui vou mostrar para você bom aqui a gente tá na área onde ele abre a home né aí tá as contas tudo investimento deve falar aqui tá aqueles ícones aonde eles ficavam lá em cima na primeira na primeira fase assim do aplicativo é só vim para quê que você vê todos os ícones ó todos eles eles vieram tudo para cá show de bola né o chat tudo eu amei isso aí ficou perfeito é bom a parte de cartões ficou ficou linda também de uma olhada lá ficou muito bacana as cores nova diminuiu a quantidade de ícones diminuiu o movimento da tela diminuiu muita coisa compactou botou tudo mais assim objetivo você vai ali e tal coisa ali você vai aqui e tal coisa aqui ficou tudo muito objetivo aqui nesse nome C6 ficou bem objetivo aqui também um atalho que você acha várias coisas só aqui nesse atalho clicou aqui sobe o atalho ele preenche a tela e aí você vê tudo nele arrasou o aplicativo tá lindo demais aqui a gente tá na outra conta do C6 C6 Space Super Mini falei também desse produto aqui ó do C6 no canal porque também foi uma pauta que o banco C6 mandou para mim mais uma coisa aqui limite da hora no seu cartão C6 Business que é você investindo e o investimento que você fizer vira limite no seu cartão de crédito o C6 Tag também tá aqui ó para estacionamentos etc e convidar os amigos para conta de empresa na parte você clicando no ícone C6 preto com nome branco acontece a mesma coisa aí você vai ver os aplicativos bom voltando aqui inclusive que aqui não é a a outra conta que já é a conta meio eu já tô na conta eu vou sair daqui ó e aqui a gente vai encerrar o vídeo vocês vêm aqui ó baixa esse aplicativo aqui abre a sua conta que é tudo gratuito tá o aplicativo é novo agora novo aplicativo novas cores mudou todo o formato pegou muitas funções que repetia e que tinha muitas funções e espalhava que complica complicava as pessoas o aplicativo foi focado em menos funções e mais agilidade para você usar mudou a cor para o fundo grafite escuro quase preto ou é preto isso que foi que acontece essa mudança de cor você passa mais tempo dentro do aplicativo fazendo pagamentos investindo fazendo uma coisa ficou lindo demais eu já gosto muito bom que você ficou lindo 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 demais arrasou tanto original quando eu trouxe aquele fundo preto uma musgo que ficou show de bola você só passou todos os aplicativos eu já achava que era o melhor aplicar vocês acham para mim o melhor aplicativo de banco essa do antigo as fotos eles ainda não atualizaram para a cor do aplicativo novo então vou deixar só nos cartões que os cartões é novo então o aplicativo agora é todo no negro escuro mudou todo o formato de onde estão as coisas porque diminuiu aquele excesso de informação reduziu esse excesso facilitando para você o aplicativo está incrível comenta que vocês acham e outro detalhe também eu tenho parceria o vídeo já é informativo eu tô muito feliz com o novo aplicativo do c6 foi muito massa eu amei eu já gostava muito e agora pouco para mim é o melhor aplicativo do momento é o do banco c6 é o melhor aplicativo mais perfeita as cores mais perfeita arrasou banco c6 eu tenho parceria com pagbank quem quiser alguma máquina do pagbank é o pagseguro acessa os links aí eu deixo seis links você clicou no link vai direto para compra quando você compra máquina aí no meu link você ajuda o canal e a máquina modernismo com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional de 4g a máquina ela é muito massa eu tenho ela tinha quatro só que eu fiquei só com uma porque eu vendi três que eu tava prestando dinheiro e vendi e a moderninha x eu já fiz um vídeo de um box aqui dado meu irmão comprou no lançamento e do mesmo São Paulo como eu tinha seis máquinas do pagseguro eu não comprei outra para economizar porque eu compro de outras marcas para fazer vídeo né então não dá para comprar todas do pagseguro até porque eu não tenho tanto cliente assim para passar para usar tanta máquina né e depois eu até vendo que é para desafogar um pouquinho porque eu não consigo usar tudo de vez porque se eu ficar com muita máquina do pagseguro com três meses o chip ele é bloqueado o chip de conexão e você tem que ligar para reativar o chip ou então às vezes tem que pedir um chip novo então por isso que eu vendi aqui e fiquei só com uma para que isso não aconteça porque eu passo cartão nas outras máquinas assim variado né eu passo na do do C6 eu passo na do mercado pago eu passo na do pagseguro e eu gosto muito de usar minha máquina Android que se eu tiver máquina Android eu dou preferência também de usar ela e tá chegando a Infinity Pay Android também obrigado mesmo a todos que comprou esse mês vocês me ajudaram muito comprando as máquinas do pagseguro que é do PagBank no meu canal muito obrigado um beijo no coração de cada um eu agradeço muito e eu tenho parceria com o Alto Linhares deixa aí o link do Alto Linhares do WhatsApp quando você clica vai direto para comprar a máquina com ele a C6 Pay que é a máquina do C6 Bank quando você compra essa máquina você também ajuda o canal diz que vem do meu canal e essa máquina tem uma coisa especial as taxas de reduzido débito vai para um por cento vírgula nove para pagar com um dia o crédito vai para 2,19 para pagar com dois dias e por parcela está acrescentado 99 099 menos de um por cento então nenhuma máquina tem essa porcentagem porque é o banco C6 que abre a mão do lucro e diminui a porcentagem para que você possa usar a máquina com a porcentagem baixa então aproveita essa máquina é muito boa só que só tá sendo vendido para micro empreendedor que é micro empresa que é o meio né média empresa empresas LT das antes vendia para CPF agora não tá mais é aqui desse banco que eu tô falando do aplicativo se você quiser também abre a conta no aplicativo porque você já fica com a conta meio totalmente gratuita ligada a máquina outro detalhe é eu também deixo aí o link da massa das máquinas Tom que é outro outra parceria com o próprio alto do C6 são três máquinas uma pequena que pareia com celular que é bem baratinha usa um aplicativo eles tem um cartãozinho lá da Tom uma igual a da Pan que também tem um chip e a outra igual a do C6 que é verdezinha teclado toque na tela e bobina você pode comprar direto aí com o WhatsApp do Elton tem 10% de desconto e os cartões parcelarem 12 vezes no débito no crédito o Visa e o Master dá o total da porcentagem de 12 vezes 7,43 a mesma porcentagem que a a máquina Infinity P que era Infinity Black cobra eu também tenho um parceria com o Mercado Pago quem quiser a máquina do Mercado Pago quem quiser a máquina do Mercado Pago é só acessar o link que eu deixo aí Mercado Pago.Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G a máquina é um espetáculo muito boa eu tenho duas dessa uma então eu tô guardando para vender né e porque eu comprei uma promoção muito boa estou aguardando para ganhar um dinheiro com ela também e eu quando você clica aí no link aí você vai para o site o Adit indicou bem grandão lá e vai ter as três máquinas você escolhe aquele couber no seu bolso né aquele interessar você terá a conta também de Mercado Pago que é excelente lá você pede também o seu cartão de de débito e crédito crédito tem bloqueado aí você vai ficar na fila para ter uma análise de crédito você tem que ter 50 reais na conta para poder solicitar o cartão Black e o cartão preto do Mercado Pago ele antes era sem reais quando pedir o meu mas o dinheiro é seu você não perde não logo após que você solicitar o cartão você pode usar o dinheiro como quiser então muito boa também é bom ter a máquina do Mercado Pago e a conta do Mercado Pago excelente também muito bom obrigado a todos que compram as máquinas do meu perfil muito grato muito grato a vocês que confiam em mim comprar a máquina do as máquinas do C6 do 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 PagBank um grande abraço em cada um beijo no coração de cada um muito grato eu tô com vocês e todos que compram a máquina do C6 também agradeço muito as tom as máquinas da tono não sei porque quando eu tô falar comigo para ele me pagar aí ele vai me dizer se eu consegui vender as máquinas da tono não não sei ainda mas obrigado a todos compram eu faço as máquinas no meu perfil tá e se inscrevam no canal de um jazinho quando passar os comerciais veja o comercial porque quando você vê o comercial você ajuda o canal meu canal pequeno e é um canal que eu busco trazer coisas que seja útil ajudar as pessoas obrigado a todos vamos em frente coisas vai acontecendo e eu vou fazendo de tudo eu faço o blog eu faço os vídeos de um box eu faço os vídeos das contas dos cartões eu não tenho feito mais vídeo de cartão não é porque eu não queira é porque não não tem nada novo assim para fazer e os que tinha que eu tentei não foi aprovado não tem como fazer mais que eu não que eu fui reprovado né que foi alguns cartão que eu fui reprovado não tenho como mais fazer de volta então tenho que esperar que apareça coisas novas para gente fazer um box não tem uma box do cartão clique do Itaú que meu irmão fez e foi aprovado no débito e no crédito vai chegar aqui em casa quando chegar eu faço um box tá tchau tchau um grande abraço a todos e aí o é e e e e e e e e é